Oi pessoal que nos acompanha, vou mostrar aqui para vocês uma caixa de pesca da Fungal, o Flandal Outdoors, já vem com alça para transporte, esse modelo em si vem com uma parte transparente com três compartimentos aqui, esse por ser transparente fica fácil vocês saberem o que tem e fecham. Aqui ele vem com a trava que você pode abrir, muito forte por sinal, plástico em ABS. Tem três bandejas, uma, duas, três, essas três bandejas tem várias divisórias, ok, várias divisórias, inclusive essas divisórias você pode formatar da maneira que você quiser, porque tem essas divisórias soltas que você vai destacar e colocar da maneira que você achar melhor que a divisão. É uma caixa grande, como vocês podem ver, em ABS muito resistente e muito prático. Esse modelo é o modelo 2237B, verde, muito bonita, prática e todo pescador poderia ter uma caixa dessa. É isso aí pessoal, muito obrigado, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho